Música Linda Macartilho, minha mãe, minha heroína, essa é boa demais! Bom pessoal, a introdução desta música é muito simples, os acordes, eu utilizei o acorde de Ré Maior e o acorde de Lá Maior, só foram esses dois acordes, o acorde de Ré Maior e o acorde de Lá Maior. Vou passar para você agora a batida, a batida também é muito simples, a batida vai ficar desta forma aqui, ó. Música Mais outra vez Música 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 A batida é isso aí, muito simples, mais uma vez, duas para baixo, Música 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 E outra para baixo. Música Música O que vocês vão fazer agora? Simplesmente dar continuidade à sequência da batida e aumentar a velocidade para chegar no tempo da música. Música Eu vou fazer lentamente aqui a batida, uma vez para você, ó. Música Música Agora, eu vou fazer lentamente dando continuidade à sequência da batida. Música 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 Agora, eu vou fazer dando continuidade à sequência da batida e aumentar a velocidade aos poucos até chegar no tempo da música, ó. Música 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 Já chegou no tempo da música, ó. Música Música Simplesinho, pessoal, tá? A introdução são simplesmente esses dois acordes. O acorde de Ré maior e o acorde de Lá maior. Assim, outra dica que eu vou passar para você aqui, para aquelas pessoas que às vezes não, é, sente muita dificuldade em trocar de acordes. Um exercício muito básico, ó. Simplesmente vocês vão fazer isso aqui, ó. Sem paletadas, tá? Simplesmente isso aqui, ó. Forma a posição do acorde de Ré maior e Lá maior. Volta para o acorde de Ré maior, tá? Lentamente, ó. Vai formando o acorde. Volta para o acorde de Ré maior, acorde de Lá maior. Aí, agora, simplesmente, vocês vão aumentar a velocidade aos poucos, ó. Até você conseguir formar o acorde sem colocar dedo em outras cordas ou entre outras posições, tá? É simplesmente aumentar a velocidade, ó. Ré maior, Lá maior. Ré maior, Lá maior. Aí, vai aumentando a velocidade, ó. Isso aqui é um exercício básico e muito fundamental, ó. Para o desenvolvimento de mudança de acordes, ó. Sol, por exemplo, ó. Lá, Sol. Lá, Ré. Lá, Sol. Lá, Ré. E vai aumentando a velocidade, ó. Tá? Isso é muito eficaz na mudança de acordes. Bom, vamos para o solo. O solo também é muito simples. Nós vamos estar saindo aqui, ó. Vou fazer a primeira frase do solo. Depois eu vou te explicando passo a passo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Essa aqui é a primeira frase. Então, o que é que nós vamos fazer? Dedo 2, segunda corda. Casa 3. Uma paletada para baixo, ó. Dedo 1, segunda corda. Casa 2. Uma paletada também para baixo, ó. E a nota Sol solta, que é a terceira corda. Essa aí é a primeira frase. Novamente, lentamente. Próxima frase. Essa aqui, ó. Nós vamos estar saindo aqui, dedo 3, terceira corda, da casa 4, ó. Duas paletadas. No caso, uma paletada alternada. Duas paletadas alternadas, ó. Para baixo e para cima. Mais uma vez. Dedo 3, terceira corda, casa 4. Uma paletada para baixo e para cima. E o dedo 1, terceira corda, casa 2. Uma paletada só para baixo. Mais uma vez, lentamente. Mais uma vez, lentamente. A próxima frase é essa aqui, ó. Nós vamos estar saindo aqui, dedo 3, quarta corda, casa 4. Uma paletada só para baixo, ó. Uma paletada só para baixo, ó. Agora, o dedo 1, terceira corda, casa 2, alternado. Para baixo e para cima, ó. E a nota Sol solta, que é a terceira corda. Próxima frase é essa aqui, ó. Dedo 1, quarta corda, casa 2. Mais uma vez aqui, ó. Eu errei aqui, pessoal. Essa frase aqui, ó. Então, está saindo aqui, dedo 1, quinta corda, casa 2. Uma paletada só para baixo. A nota Sol, que é a terceira corda, alternado para baixo e para cima. E o dedo 3, quarta corda, casa 4. Então, vai ficar assim, lentamente, ó. Vamos até aqui, o solo lentamente. Até essa frase aqui, ó. Lentamente. Preste bastante atenção na posição dos meus dedos, as cordas e as casas de onde eu iria estar saindo. Vamos lá, lentamente. Aí, vai repetir tudo novamente do início, tá? Agora, a frase final vai mudar, vai ficar dessa forma aqui, ó. A única coisa que vai mudar no final é essa frasezinha aqui, ó. Então, está saindo aqui, dedo 1, quarta corda, casa 2. Uma paletada para baixo, ó. A nota Sol solta, que é a terceira corda. E a nota Lá, que é a quinta corda solta. Uma paletada também. Sol para baixo. O solo é esse aí, pessoal. Simplesinho, tá? Vamos do início, o solo completo agora, lentamente. Depois eu faço um pouquinho mais rápido, na velocidade da música. De novo. O solo é esse aí, simplesinho. Agora, vou fazer um pouquinho mais rápido. Ó. O solo é esse aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. É nóis. Tamo junto. Ya, claro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.